Olá pessoal, boa tarde, Gabi do Turista Orlando mais uma vez aqui no Insta da Leão Group e hoje é um dia super especial, hoje oficialmente as fronteiras aí dos Estados Unidos com o Brasil de forma direta reabrem, então eu vim trazer um assunto bem importante que é sobre locais para você fazer o teste PCR, o antígeno aqui em Orlando e de forma gratuita. Eu resolvi trazer esse assunto porque eu acho que ele é bem interessante tanto para as pessoas que já moram ou que estão querendo vir morar aqui nos Estados Unidos quanto para quem é turista, por quê? Porque por mais que as fronteiras estejam abertas agora de forma direta, ainda é sim necessário apresentar um teste mesmo quem já está 100% vacinado tem que apresentar um teste para vir para os Estados Unidos e tem que apresentar um teste se quiser ir para o Brasil visitar ou enfim voltar da sua viagem e o que você conseguir economizar eu acho interessante, então eu vou mostrar para vocês três opções de locais que você consegue fazer o teste de forma gratuita aqui em Orlando. O primeiro lugar que eu quero mostrar para vocês é esse site que é do governo, do condado de Orange County então vocês botam lá no Google, Orange County, teste Covid, alguma coisa assim, já vai aparecer esse site aqui e aqui gente, vocês têm que ver que está falando que não precisa de agendamento e não tem custo eles fazem o PCR e o antígeno todos os dias da semana, né? Das 9 às 5 da manhã. E daí aqui embaixo tem todas as informações e fala inclusive que você consegue fazer o teste se você não for residente. Então são essas informações que vocês têm que ver. Está falando aqui também que é drive-thru, ou seja, é no carro, não tem como você ir andando então todas essas informações são bem importantes. Mas a principal coisa é, não precisa de agendamento, não tem custo e faz se você não é residente. Então é muito tranquilo, tá? Daí você vai dentro ali do horário de funcionamento. Até aqui na parte de perguntas frequentes, eles perguntam sobre o tempo e tudo mais, ó. Se precisa, quanto que vai custar, não tem custo, se precisa de seguro, enfim, tem várias informações bem legais. E sobre o tempo, né, para o resultado, está falando que o antígeno, ó, ele leva menos de uma hora e o antígeno ele já é aceito para ir para o Brasil, tanto para entrar aqui nos Estados Unidos. Você vai receber o resultado por telefone, mensagem de texto, e-mail também. E o PCR, ele fica disponível em dois a três dias, desculpa. Então depende realmente da demanda. Aqui nesse site tem várias outras opções, tá, gente? Olha só, vários outros endereços. Só que você precisa realmente ficar de olho nessa questão. Se você é residente ou não, se tem custo, se precisa de agendamento, enfim. Você coloca todas as informações. Se não entender alguma coisa também é só copiar e colar para o Google Tradutor, mas é bem simples. Segundo local que eu quero mostrar para vocês é CVS. Aqui, ó, gente, está falando mais uma vez que é de graça, que não tem custo, mais de 4.800 locais. Então assim, gente, eu estou falando da experiência que eu tive aqui em Orlando, tá? Inclusive aqui você coloca o zip code, que é o CEP, e ele vai te dar os endereços de onde que está fazendo. Algumas pessoas já me questionaram. Gabi, na CVS é realmente gratuito para quem é turista? E eu fui, eu perguntei, e eles falaram que sim, que é gratuito. Talvez em algum outro estado, talvez em alguma farmácia específica da CVS. Eles não deixem? Pode ser que sim, mas todas que eu fui, que eu perguntei, eles falaram que turista podia sim, tá? Aí aqui, ó, PCR, está falando que o resultado sai normalmente de 1 a 2 dias e é necessário para a maioria das viagens, né? Então pode sim também ser motivo de viagem, que algumas pessoas me falaram que não, que tinha que estar apresentando algum sintoma, que se falasse que era viagem teria que ser pago. E não, está aqui, ó. Até que é requerido para viagens, né? E aqui, ó, o outro teste, né, que é o antígeno, está falando que o resultado sai em algumas horas. Então aqui no site você já encontra todas as informações sem segredo nenhum. A principal diferença da CVS e do outro local que eu mostrei ali do governo é que aqui você precisa fazer um agendamento antecipado, tá, gente? Você precisa fazer um agendamento no site. Você escolhe qual é a CVS que você vai, você faz um agendamento, aí depois você vai, com a confirmação que você receber por e-mail, você vai para a farmácia fazer o teste e depois você vai conseguir acessar os seus resultados online. Então esse aqui que é o processo. O que é interessante é que nesse caso você não vai ter que ficar lá esperando a sua vez. Você já vai chegar com um dia e um horário marcado e você já vai fazer o teste ali na hora. Então eu também acho uma opção bem legal. Por fim, o terceiro local que eu vou destacar para vocês é o Walgreens. Mais uma vez também falando que é drive-thru, tá, gente? Então como é que funciona? Mesma coisa que a CVS. Você vai chegar, vai abrir o site, vai selecionar qual é a farmácia que você quer ir, vai fazer o agendamento para o dia e para o horário exato e você vai passar na área de drive-thru com o seu carro e eles vão te dar o kit. Isso que é legal. Você mesmo faz o teste em você e depois você devolve, você não tem contato com ninguém. Então eu acho isso bem interessante, pelo menos todas as vezes que alguns conhecidos meus fizeram o teste e tudo mais, foi assim que aconteceu. e está falando que é de graça para todos que têm 3 anos ou mais. Aqui é o passo a passo, como eu falei para vocês, responde o questionário, aqui confirma o local que você quer, o horário, aí seleciona o tipo de teste que você quer também. Então assim, gente, todas as informações vão estar aqui nos sites. É tudo bem simples. Você consegue colocar aqui o endereço, por exemplo, Ah, eu estou em Orlando, no CEPTAL, né? No zip code. E ele vai falar quais são as farmácias da região que tem o PCR e qual que tem o teste rápido e qual que tem o antígeno. Então você precisa também ficar de olho de acordo com o tipo de teste que você quer fazer e as informações de cada farmácia está aqui embaixo. Sobre o tempo de resultado, está falando aqui que o PCR, o tempo varia. Eles não dão um tempo exato aqui no Walgreens. E esse aqui fala que é em 24 horas e esse outro aqui em menos de uma hora, que é o antígeno. Então tem essas 3 opções para vocês. Essa foi a nossa dica de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido um pouquinho de como é que está funcionando isso por aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu tenho certeza que com essa reabertura da fronteira as coisas ainda vão ficar mais fáceis e que logo, logo, todos vocês vão estar morando aqui nos Estados Unidos também. Um beijo e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!